Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Igor Silva e o nosso tema hoje é Triângulo Amoroso. Vamos ver qual vai ser o desfecho desse Triângulo Amoroso que vai acontecer? Você que vive no Triângulo Amoroso, vamos ver qual vai ser o desfecho que vai acontecer nesse Triângulo Amoroso, tá pessoal? Olha só, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é magia, qual que é feitiço, tá bom? Simples assim, gente. Só chamar no WhatsApp, marcar sua consulta e aí você vai conseguir resolver o seu problema, né? Você vai ter um caminho a ser seguido. Vamos ver como fica esse Triângulo Amoroso. Você vai ter que mentalizar a sua situação pra você fazer a sua escolha adequada, tá? Vamos lá. Aqui é o canal. São tiragens rápidas, porém objetivas. Sem enrolação, entendeu? Para a gente do canal Enigma do Oriente aqui, o importante é você ter a sua resposta, tá bom? A ideia não é ficar prendendo ninguém nos vídeos. Mas é legal você compartilhar pra você poder ajudar o canal. Quando você compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você está ajudando o canal a trazer mais informações, mais tiragens pra você, tá bom? Como fica esse Triângulo Amoroso? Vamos descobrir. Triângulo Amoroso. Vamos lá? Quase tudo pronto, hein? Deixa o seu like enquanto isso aí. Deixa o seu like, ajuda o canal a crescer. E os montinhos já estão feitos. Três montinhos. Montinho 3, a pedrinha preta. Montinho 2, a pedrinha verde. E o montinho 1, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí. Vamos descobrir juntinhos. Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Como fica esse Triângulo Amoroso? Mentaliza a sua realidade, tá bom? Triângulo Amoroso. Vamos lá, pessoal. Vamos descobrir aqui como fica esse Triângulo Amoroso. Olha, essa pessoa te tem realmente como segredo na vida dela, tá? Essa pessoa está tentando tomar uma decisão. Essa situação de Triângulo Amoroso deixa essa pessoa bem triste. Essa pessoa sofre. Essa pessoa, ela tem que tomar uma decisão. Ela não sabe o que vai fazer. Ela quer encerrar, sim, esse ciclo com essa outra pessoa. Para poder ter sucesso e ter felicidade com você. Essa pessoa, ela espera que você sinta a mesma coisa que ela sente por você, tá? Ela tem certas dúvidas. Ela quer uma reconciliação com você. Parece que vocês não estão tão bem, tá? Ou você pediu para ela tomar uma decisão que ela não toma. Ela quer te agradar, ela quer se reconciliar com você. Ela quer te mandar uma mensagem aonde ela possa falar para você que ela já está planejando, está com novas ideias para poder terminar esse relacionamento com a outra pessoa. Ela quer te falar que ela está buscando o equilíbrio dessa situação, tá? Que ela tem sentimento por você. Ela quer se declarar. Ela quer dizer para você que não tem mais dúvidas que você é uma pessoa que ela pode assumir o relacionamento. Porém, ela tem medo de você não confiar nela depois que ela largar essa outra pessoa, tá? Ela tem bastante medo sobre isso. E ela realmente vai finalizar um relacionamento para poder ficar com você. Porém, você tem que passar essa confiança para ela, tá? Ela também não aguenta mais essa situação. Mexe muito com a cabeça dela. E ela vai trazer uma mudança nessa situação. Se você está vivenciando um triângulo amoroso, essa pessoa já pensa, sim, em formar uma família com você, te dar uma estabilidade e terminar com esse triângulo. Porque essa pessoa tem amor por você, tá? E ela tem muito medo de te perder. Porém, ela tem dúvidas se você vai confiar nela depois que ela der o término com essa outra pessoa, entendeu? Vocês vão se encontrar para conversar isso. Muito legal aí para quem escolheu a opção número 1, tá? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha verde. Como fica esse triângulo amoroso? Vamos descobrir como fica esse triângulo amoroso. Eita, eita, eita. Tem gente fazendo magia aqui, hein? Vamos lá. Para você escolher a opção número 2. Como fica esse triângulo amoroso? Bom, essa pessoa é uma pessoa que tem sentimento por você, tem bastante sentimento. Essa pessoa, ela quer se expressar mais, ela quer te dar uma notícia importante, tá? Essa pessoa pensa, sim, em tomar uma atitude nessa relação. Por quê? É uma atitude que já, é uma relação que já está trazendo prejuízos, está trazendo barreiras, está trazendo constrangimento. Essa pessoa, ela não está bem, tá? E ela realmente, ela quer tomar uma decisão. Ela está notando, está percebendo que tem amor por você. E eu vejo que vai ter movimentações favoráveis para tirar essa barreira que atrapalha vocês dois de ficarem juntos, tá? Essa pessoa, ela não gosta de disputa, tá? Eu vejo que essa pessoa tem que tomar uma decisão muito forte referente a um lado amoroso, tá? Mas aqui também eu vejo que você, que escolheu o Simontinho, está manipulando alguma energia para acabar com esse relacionamento dele com a outra pessoa, tá? E está dando certo, sim. Porque para você que está movimentando energia, eu falo oração, simpatias, rezas, se a pessoa não está conseguindo ficar bem com a outra pessoa. E eu vejo você sendo beneficiada com o início de um relacionamento com essa pessoa que você tanto gosta. Aqui tem duas cartas que falam de início de relacionamento, início apaixonado, início com amor. Aqui fala de aliança, fala de confiança, muito desejo sexual. Fala de relacionamento, celebrações. Mas essas duas cartas aqui falam que você vai ficar com essa pessoa e nesse triângulo amoroso você sai vencedora. Por quê? Essa pessoa não está conseguindo ficar com a outra. Tem magia, a magia está forte, mexe demais com a cabeça dessa pessoa. Ou seja, para você que está praticando magia, orações e rezas, está dando certo. Nesse triângulo amoroso você vai ser beneficiada ou beneficiado, tá bom? Essa pessoa vem para a sua vida e fica só com você. Isso porque você está manipulando energia, ela gosta de você, mas você está acelerando as coisas. Lembrando, não combinou com a sua realidade, com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. A opção 3, a pedrinha preta. Como fica esse triângulo amoroso? Mentaliza a pessoa que você gosta aí. É claro que é para quem está no triângulo amoroso, tá pessoal? Vamos ver como fica esse triângulo amoroso aí. Nossa senhora, mais gente fazendo feitiço. Bom, aqui nesse triângulo amoroso, para quem escolheu a opção 3. Na opção 3 aqui, fala o seguinte, gente. Essa pessoa, ela se encontra afastada pela mente de você. Vocês brigaram, vocês não estão mais saindo, ou estão saindo muito pouco, não estão se vendo quase, tá? Provavelmente, para você ver essa pessoa, você vai ter que fazer uma viagem, ou ela vai ter que fazer uma viagem, vocês estão distantes um do outro. Mas eu vejo as coisas mudando, eu vejo uma harmonia, eu vejo vocês realmente conseguindo tirar os confrontos, as barreiras, tá? Que foi jogado por alguém no caminho de vocês, tá? Aqui é a pessoa que está com ele, que está manipulando energia para te afastar dele. Ele te vigia, ele te deseja, tá? Porém, tem muito desgaste, tem muito roubo de energia, tem muito bloqueio. Só que vai vir novidade ao seu favor, ao favor do consulente escolher essa opção. Eu vejo ele com muita saudade de você, e as barreiras, as dificuldades, saindo do caminho de vocês. Por quê? A espiritualidade atuando para tirar o bloqueio que impede vocês de passarem mais tempo juntos, de estarem mais tempo juntos, tá bom? Ou seja, aqui no caso, eu vejo vocês conseguindo ficar de novo com essa pessoa, entendeu? Não estou falando que o triângulo amoroso vai acabar aqui, não. Mas eu vejo ele te procurando mais, ele com muita saudade de você, ele querendo te ver, tá? Ele está à espera do amor, ele vai te dar alguma notícia aí. Eu vejo ele se reconciliando com você, de uma forma melhor, te tratando melhor, e voltando a te ver mais vezes, a estar com você, tá bom? Gratidão a todos. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548.